Ei, ei, ei Vamos, vamos Tem uma mão e eu vou atumar agora Ele é um cabrão de Xbox, porque assim que eu vou atumar o bicho Ai, eu vou atumar ele, ele está para ti Ai, que paso, papa? O techo? Papi, ele tirou uma granada, está na esquina de frente Ai, me está tirando, me está tirando de atrás Ah, vai me ilustrar Se tem granada, tirou no techo de arriba, de al lado Ele se creia, que se ia parar ali a ti, ele tirou Ah, mira que gracioso soy Está atrás, no carajo Eu acho que ele, ele era bait, que é a verdade, que nós... Eu não sei se é o companheiro do outro Vamos vamos para outra casa, en verdade, porque aqui não há mais nada Vamos estar dando volta Eu tenho que falar com o level 1 Um pulso, level 1 Que asco tenho? Este é o o o o o o o o Mucho o joder Ai, cabrão, te van a soltar da tira aí Ele não te viu? Eles estão gostando Hey! A bossi Tem um inimigo fora, dois inimigos fora. Ele está tratando de cruzar para a casita Agora está dentro